Olá a todos, bom dia e bem-vindos ao Signos e Símbolos. Vou falar esta semana da carta Regente, a carta Regente da Justiça. Portanto, há com certeza aí alguém que tem esta carta e hoje vai saber qual a energia que ela contém. Então vamos lá começar. A carta Regente da Justiça é uma carta de tarô que está associada ao planeta Vênus. Então tem a energia do equilíbrio, da moderação, da avaliação e liga-se também à lua que lhe dá aqui alguma energia da reflexão. As pessoas com esta regência são geralmente calmas e contidas, não gostam de exposição pública, por vezes. Têm um sentido de justiça muito apurado, são corretas e analíticas, pesam sempre na balança o material e o emocional. Os deveres e obrigações são para cumprir e levam isto muito a sério, o que pode levar a alguns transtornos se não aprenderem a libertar-se e a viver um lado mais brincalhão e mais solto na vida. Soltar então deve fazer parte, soltar-se deve fazer parte das suas aprendizagens. Na vida colhem sempre o que plantam, portanto têm que plantar bem para colher igual. Se plantarem o bem colhem bem, se plantarem o mal, claro vão colher mal. No amor estas pessoas são muito exigentes e escolhem demais. Geralmente são passivas e podem vir a sofrer de solidão caso não encontrem um par que tome a iniciativa. Só terão amor e dedicação quem se esforçar para o merecer e quando isso acontece são amantes quentes e apaixonados. Precisam de encontrar estabilidade, harmonia e paz de espírito nas relações. Bom, parece que no amor demoram um pouquinho a entregar-se, mas quando se entregam é para valer. No dinheiro são esforçadas, costumam fazer dinheiro na medida exata daquilo que precisam gastar, são equilibradas, moderadas e ponderadas, não gostam de ter dívidas, no campo material e profissional terão uma vida bem provida. A justiça e a lei podem estar presentes de alguma forma nas suas escolhas profissionais. Na saúde, o órgão mais sensível do corpo é o intestino, podem vir a sofrer de problemas hormonais, distúrbios alimentares, obesidade ou prisão de ventre. Portanto, serão estas as que os mais massacram. Se não aprenderem a relaxar, a ser menos sérios, podem ter desequilíbrios emocionais que geram desequilíbrios físicos. Então, a parte emocional vai mexer com certeza com a parte física. Para a cura e o equilíbrio, devem recorrer a terapias alternativas, reiki, ayurvédica, homeopatia, etc. São situações que podem resultar muito bem com estas pessoas. Na espiritualidade, a fé e a espiritualidade interessam a estas pessoas, contudo, não tanto como as regras e os deveres morais. Portanto, a alma destas pessoas sente com frequência a necessidade de pesar na balança o coração. Quando ele estiver leve, encontrará a paz de espírito e a iluminação para poder evoluir. Só quando tem um coraçãozinho leve é que, de facto, se sentem harmoniosas. Portanto, há aqui uma frase de Luc de Clapier que diz Mas não podemos ser justos se não formos humanos. Portanto, esta é a mensagem final para estes nativos. Estes nativos, peço desculpa para as pessoas com esta regência. Já que vamos falar das cartas a seguir, vamos então ver qual será a orientação do Tarot para esta semana. Que, entretanto, já entrámos aqui no mês dos nativos de escorpião. Portanto, desde já envio os parabéns para todos os nativos de escorpião. E venha daí então a hora do Tarot. Tchau.